E eu não tava vendo nada na hora do lag. Não, pera. Então ele tava lagado junto com você e você tá dando a desculpa do lag, sendo que os dois estavam lagados. Eu não conseguia ver ele. Eu queria escrever isso. Ah, fala, Matheus. Ele ainda falou que o meu ping é bom. O seu ping é bom? Aí, tipo, para de botar cake e comer ela, doido. Meu Deus. Então, tutu, tutu. Pera aí, senta ali, tutu. Sim, fale, fale, firmozinha. Mas o que acontece? Onde a gente tava com o PVP, foi onde o João... Caraca, caiu um raio aqui, mano. Pera aí, calma. Tá tempestade aqui fora, velho. Pera aí, seus... A chuva aí. A chuva dá pega aí. Sim, começou a chover, você não se incomoda não, né, firmozinha. Não, como eu não. É que ele tá fazendo barulho aí na live. Caraca, caiu uns raios da pega aqui. Ah, vai. Pode falar. Pode falar. Caiu perto aqui, caiu perto. Aí, nós vamos pau no caído. O que vocês estão fazendo ali no canto? Pera aí. Mano, não é aquilo ali, mano. Que que vocês estavam fazendo ali, velho? Que isso, mano? Que isso, velho? Desculpa aí, firmozinha. Você não se incomoda com esse negócio aí não, né? Não, por causa disso não é comum todo dia. Como assim, cara? É comum? É, ele sempre fica andando... Eita, que isso? Calma. É, ele sempre fica andando. É, ele sempre fica andando. E aí, ele sempre fica andando. E aí, ele sempre fica andando.